É orapuru a sua rádio preferida, hora de fechar o bloco e claro trazer informação para você que se liga conosco, você que se liga aqui na programação da madrugada, comanda a madrugada, olha só amigo ouvinte, os amigos pedem, mas o Jô não quer tirar o processo contra a Renata Fã, é amiguinha, fala o que quer, recebe o que não quer, vamos para a notícia, informação no seu rádio. Abre aspas, eu pergunto para você Denilson, você roubou o meu anel? Você vai falar, Renata, claro que não, aí uma câmera na minha casa mostra que você roubou, aí eu falo assim, não Denilson, mas a câmera da minha casa mostra você pegando o meu anel, e aí você fala, ah é mesmo, eu roubei, então o que a gente está falando é de ter iniciativa, de falar a verdade, sempre, não porque os outros estão pressionando, fecha aspas. Esse raciocínio aí que você ouviu, ele é do programa Jogo Aberto na TV Bandeirantes, e foi ao ar no dia 18 de setembro do ano passado. As suas palavras foram parar na justiça. Processo, para quem quer pesquisar na internet, processo 101.75.12.43.2018.8.26.0100. Esse é o número do processo, processo comum da área civil. Assunto, indenização por dano moral. Tá aí, o valor da dação, 100 mil reais. Requerente, João Alves de Assis Silva, o jogador de futebol. Advogada, Grace Barroso. Requerida, Renata Bonfiglio Fan. Famosa aí, Renata Fan. O processo se tornou público, então, no começo do mês, quando jornalistas que cobrem diariamente o Corinthians foram avisados. Havia um interesse especial do clube que ele viesse à tona, né? João sofreu muito com as críticas pelo gol que marcou contra o Vasco no Brasileirão do ano passado. Ele marcou com o braço e, num primeiro momento, não assumiu que o lance foi ilegal. As críticas foram pesadíssimas porque o mesmo experiente atacante, né? Havia sido beneficiado por uma atitude de total fair play de um rival. Tá aí, isso aí que gerou, então, o fato todo e agora está na justiça. Mais uma que você ficou sabendo porque houve o comando da madrugada. Os amigos pediram, mas o Jô não quer retirar da justiça o processo contra a Renata Fan. Notícia e informação aqui na madrugada. Informação.